Uma pequena caravana com sete mulheres que percorreram 500 quilômetros para participar desse dia tão importante que foi destinado a nós. Quero falar de um momento que estamos vivendo em nosso município que é transformador. Nós estamos tendo voz, oportunidade, o nosso gestor está olhando ao nosso município com os olhos de todas nós mulheres. A gestão hoje é promovida por 60% das mulheres em cargo de confiança. E principalmente ele coloca em nossas mãos a função de executar todas as atividades. A gente só tem a obrigação de falar para ele, olha podemos fazer, ele nunca diz não, está bem feito. E hoje nós temos cinco moças lá fora trabalhando com seus produtos, a qual delas a maior parte eram somente mulheres do cão que lavavam, passavam, cuidavam de seus filhos, de suas famílias, de suas hortas e que não tinham dinheiro. Dependiam sempre do esforço, chegar em casa, do companheiro, para poder, eu preciso de uma peça íntima, eu preciso de um tom, eu preciso. E a gente acaba ficando com vergonha e não pede, e não faz. E essa gestão, desculpa eu falar tanto dela, é que há três anos, de três anos para cá, essas mulheres se empoderaram. E hoje eu acho que nós estamos num lugar mais do que certo, mais do que justo, né? E elas estão ali fora vendendo, orgulhosas, voltando para casa com pouco ou com muito, mas com uma experiência monstruosa. Elas se sentem fortes hoje. Hoje nós temos projetos que são voltados diretamente a elas. Nós temos uma feira cultural que promove somente a agricultura familiar, onde nós temos 95% das mulheres na banca comercializando seus produtos. Temos feira orgânica, temos capacitações. E quando eu ouvi vocês, né, falando de tantas dificuldades, eu pensei se eu deveria ou não. Olha quantos papéis eu preenchi e me entregar. E eu falei, não sei se eu vou falar. Porque a gente vê tanta dificuldade e eu me senti avergonhada de falar de tanta coisa boa. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Nós estamos numa cidade de menos de 6 mil habitantes. E se elas não acreditassem nas oportunidades, elas não estariam aqui. Nós mulheres precisamos. Eu sou agricultura. Eu sei o que é isso. E tem uma coisa que eu queria dizer que eu acho muito importante quando a gente fala sobre tonalidade, sexualidade, enfim. É um tema que é aberto e que é fechado. Eu sou descendente, eu sou afrodescendente. Eu tenho a pele branca. Mas meu avô é negro, filho de índio, escravo. E eu tenho orgulho disso. O que me muda hoje é o que meu pai dizia, eu não tenho mais. Ele falava desse jeito, com licença, você tem um pezinho na senzala. Você tem sim, a sua origem é essa. Então, por que a gente não começa a mostrar sobre as questões da árvore genealógica? Eu sou branca, mas eu tenho uma árvore genealógica que vai mostrar as minhas origens. E por que tanto racismo, raiva, ódio? Só por uma tonalidade? Eu prego isso dentro de casa com minhas filhas. Eu tenho três filhos, duas mulheres. E falo com elas. Vocês podem entrar e sair em qualquer lugar e sempre respeitar. Porque se não respeitar, aí é coisa muito grande de casa. Então, agricultoras familiares, mulheres do campo, mulheres da cidade, oportunizem-se. Criem, busquem as suas próprias oportunidades. Eu quero agradecer infinitamente. Eu posso falar aqui o meu prefeito. Nós temos aqui a secretária de Finanças que veio junto, mas uma mulher. E dizer que é maravilhoso. Obrigada. Obrigada de coração. Nossa, agradeço. Pela sua partilha, viu, Rubens? Seja muito bem-vinda. Que bom que você falou. Que bom que você pôde trazer pra gente aqui essa experiência. E que outras prefeituras possam se inspirar na prefeitura de Freias Pai.